Lavagem de mãos O que é? A higienização das mãos é o atrito vigoroso, breve, de todas as superfícies das mãos, com o auxílio de sabão, seguidas pelo enxágue sob jato de água. É a rotina mais simples, mais eficaz e de maior importância na prevenção e controle de disseminação de infecções. Importância da lavagem das mãos Ao decorrer do dia, tocamos em diversos objetos, públicos e contaminados por diferentes micro-organismos, Assim, nossas mãos atuam como meio de transporte para vírus, bactérias, fungos, entre outros seres microscópicos. Esses micróbios, genericamente chamados de germes, podem gerar diversas doenças, como a covid-19. Quando lavar as mãos Devemos lavar as mãos sempre Ao chegar em casa, vindo da rua, depois de tocarem outras pessoas que vêm da rua, antes de trocarem de roupa ou tomarem banho, quando tossir ou espirrar, antes e depois de cozinhar, antes das refeições. Quando lavar as mãos Devemos lavar as mãos sempre Depois de ir ao banheiro Quando as mãos estiverem sujas Quando estiver cuidando de pessoas com quadro suspeito ou confirmado de covid-19 Quando encostar em objetos que possam estar contaminados, como dinheiro, maçanetas, chaves, etc. Como lavar as mãos corretamente A lavagem das mãos é composta por sete etapas de esfregação, durando um total de 30 segundos, com cinco fricções vigorosas em cada fase. Como lavar as mãos corretamente Primeira etapa Abra a torneira e mole as mãos, evitando encostar na pia. Em seguida, aplique o sabão nas palmas das mãos, esfregando-as. Como lavar as mãos corretamente Segunda etapa Esfregar o dorso, ou seja, as costas das mãos, pelo menos cinco vezes, entrelaçando os dedos. Como lavar as mãos corretamente Terceira etapa Esfregar as palmas das mãos, pelo menos cinco vezes, entrelaçando os dedos. Como lavar as mãos corretamente Quarta etapa Esfregar o dorso dos dedos contra a palma da mão, segurando os dedos e deslizar, com movimento de vai e vem Como lavar as mãos corretamente Quinta etapa Esfregar todo o comprimento dos polegares, com movimento de vai e vem Como lavar as mãos corretamente Sexta etapa Esfregar as pontas dos dedos de uma mão contra a palma da outra, de forma que todas as unhas toquem a palma Promovam o atrito vigoroso de todas as unhas, com movimento de vai e vem Como lavar as mãos corretamente Como lavar as mãos corretamente Sétima etapa Esfregar os punhos com movimentos circulares Como lavar as mãos corretamente Retirada do sabão Enxaguar as mãos com as pontas dos dedos para cima, retirando os resíduos do sabão sem encostar na pia Observação Caso necessite fechar a torneira, use uma toalha de papel Como lavar as mãos corretamente Finalize secando as mãos, de preferência com papel descartável ou uma toalha individual Em caso de dúvidas, sinais ou sintomas de COVID-19, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa para consulta com um profissional Transcrição e Legendas por Quintena Coelho